Olá, galerinha! Agora nós vamos falar da Tilesu. Tilesu, coleção de inverno no Atacada Vitória. Eu vou passar um pouquinho das peças pra vocês. Vem comigo! Olha só, é um kit composto por conjuntos e pode conter vestidos somente da marca Tilesu. Olha só os conjuntinhos, gente, que lindos! Olha o detalhe. Esse é com uma sainha. Olha o detalhe desse conjunto aqui. Olha a touca, galera! Com zíper também. Então, é um kit composto. Olha o detalhe aqui do joelhinho, que legal! É um kit composto por conjuntos, podendo ir vestidos. Olha esse que imita um colete da marca Tilesu. Todas as peças estão lindas, né? Não tem como nem a gente frisar uma ou outra. Todas as peças show de bola. Entra em contato agora mesmo conosco. Olha que quentinho, em pluxo algumas peças. Finalize o seu kit da Tilesu, que vocês vão adorar as peças. Bem lindas, bem coloridas. Esperando por vocês no Atacada Vitória. Especialidade. E aí E aí Obrigado.